E aí gente, tudo bom? E esse VEDA tá funcionando, não é mesmo? Ah, é mesmo! Bom, hoje eu estou aqui totalmente, assim, medicada Mentira, mas assim, vocês não tem noção da preparação psicológica que foi fazer esse vídeo Por quê? Porque eu tenho muito ciúme das minhas tatuagens Quem me acompanha, se você não me acompanha, meus redes sociais estão aqui na tela, bicha Vai lá, meu... Oi, oi, te garanto, não nasce bicho no dedo Se você curtir e me seguir lá, ó, pá, curte esse vídeo E se inscreve aqui, compartilha Não nasce bicho no dedo, não nasce morotó A unha não cai, não tem conta no boleto, não tem nada disso Não tem juros Pode fazer, confia em mim Lá nas redes sociais, quem me segue já, sabe que quando eu faço tatuagem Eu não falo, não faço, tipo, não falo nada sobre isso E aí, o que acontece? Às vezes alguém fala, ei, essa tatuagem é nova Aí eu no direct faço, psss, 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 psss Eu falei, ah, gente, não tem jeito, né? Tatuagem é uma coisa que é vista aí, enfim Vamos falar sobre tatuagens, vamos Normalmente as pessoas só veem essas do meu braço, né? Essa aqui e a daqui, não consigo mostrar Que é a que todo mundo mais vê E aí acha que eu meio que só tenho essa Na verdade, tia Isa tem sete tatuagens Sete, o horror da minha mãe Que minha mãe não gosta O meu gosto Então eu vou apresentar elas por ordem de existência, digamos assim Na verdade, eu já tatuei nove vezes Só que duas Uma eu reformei e a outra eu cobri Então eu vou começar pela primeira cobertura Que foi, que é Eu tô com um tomara que caia Um negócio feio com o tomara que caia Quem inventou isso? Eu botei hoje aqui só pra vocês verem com facilidade Meu Deus do negócio Ah, mas enfim, né? Vamos lá Tá porque parece que eu tô nua Mas eu não tô não, viu? Então vamos lá Vou tentar mostrar primeiro Essa daqui Essa primeira, na verdade Foi uma cobertura De uma primeira tatuagem Que eu fiz na minha vida Que foi uma tatuagem Completamente sem pé na cabeça Entendeu? Eu queria muito fazer uma tatuagem Eu tinha 15 anos Eu queria muito Mas muito, 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 muito Minha mãe não deixou Eu falei Então eu vou fazer uma Uma sominagem Uma sominagem Uma sominagem E aí Gente, o que que eu tinha na cabeça? Cocô E eu deixou Porque era em hominagem a ela E eu tatuei Acredite se quiser Feita pela mamãe Em inglês Eu tenho até vergonha De falar isso Mas eu fiz Aí quando eu fiquei um pouco mais consciente da vida Eu cobri Porque pelo amor de Deus, né? Então essa tatuagem Quem fez foi a tatuadora Luana Doria Da Quintos da Votos Eu sempre coloco o arroba Da galera que já fez minhas tatuagens Pra vocês seguirem Se vocês quiserem Eu cobri o desenho Esse desenho que a gente escolheu Foi um desenho que a gente montou na hora Eu disse pra ela Que eu queria muito uma cruz Nas minhas costas E eu queria muito Achar uma forma De explicar De simbolizar Que pra mim Religião tem a ver com amor Que pra você ter fé Pra você ser Um filho de Deus Você precisa lidar com amor Que eu não tenho religião Pra quem não sabe Eu não tenho religião Então pra mim Jesus, Deus é amor Igreja tem que ser amor Centros, templos Tudo tem que ser amor Então eu falei que eu queria Fazer um desenho Que representasse isso Que pra mim A fé E pra mim a cruz É um exemplo muito forte disso Tá ligado diretamente ao amor A prática do amor Então ela criou Parece um gradeado Em formato de coração Na minha cruz Eu lembro que quando o Luana Fez esse desenho pra mim Lá na hora Ela mesmo amou O desenho que ela fez E ela falou Se você não fizer esse desenho Eu vou fazer em alguém Nem que seja em mim Porque eu tô apaixonada E a gente fez Essa cruz das costas Eu adoro ela Gosto muito mesmo Eu não tenho Eu amo todas as minhas tatuagens Graças a Deus Inclusive Isso é um ótimo Um ótimo conselho Pra quem quer ter tatuagem E é muito novo Faz tatuagem novo não Porque quando a gente tá novinho A gente quer fazer umas merda Puta que pariu Tenta amadurecer um pouco mais a ideia Sabe Você vai se arrepender depois Eu tenho Eu conheço pessoas Que tem umas tatuagens Que nossa Pô, dá até dó Graças a Deus Essa aqui deu pra cobrir Fico muito feliz Porque eu realmente Inclusive eu me irritava muito com ela Porque as pessoas ficavam em filas Tipo de McDonald's Banco Qualquer fila De caixa Lendo Baforando aqui meu pescoço Tentando ler o que tava escrito Porque o povo nem acreditava Que eu tinha tatuado aquilo Enfim Essa foi a minha primeira tatuagem A segunda tatuagem Foi na minha costela Que foi sem dúvidas A que mais doeu Em toda a minha vida Que é essa daqui Que é uma borboleta Essa tem um tempão também Eu acho que eu fiz A das costas com 15 Essa aqui eu acho que eu fiz Com uns 16, 17 Sei lá Por aí O que acontece Essa aqui foi a que eu reformei Ela sempre foi uma borboleta Mas ela não era uma borboleta Assim tão detalhadona Ela era uma borboleta Mais simplesinha Então o que eu fiz lá em Eu fiz em Ouro Preto Minas Gerais Com tatuador Que eu jamais vou lembrar o nome E eu lembro que na época Eu queria fazer uma borboleta Porque eu tava me sentindo Minha mãe não gosta Como eu falo isso Minha mãe não gosta E eu tava com meu pai E ele falou Eu vou te dar de presente Não, meu tio falou Eu vou te dar de presente Uma coisa assim E aí a mulher do meu tio Na época falou Eu vou te dar de presente E aquilo pra mim Foi uma liberdade tão grande Porque meu pai falou Eu falei Pai, minha mãe não gosta Ela não vai deixar Ele disse Mas eu vou deixar Eu deixo você fazer E eu me senti muito livre Naquele momento E aí eu falei Que eu queria uma borboleta Justamente pra mostrar Essa Uma das primeiras vezes Assim que eu meio que Frentei minha mãe Agora que eu não assisti esse vídeo É um bichinho Que eu acho tão mágico Eu acho elas Assim, muito Eu sou apaixonada Por elas mesmas Assim, acho Tipo, eu paro pra ver Eu fico com vontade De interagir com elas Eu gosto realmente Muito de borboleta Só que era um desenho Muito simples, entendeu Não era uma coisa linda E aí quando eu cheguei Em Salvador Depois de um tempo Eu fiz a reforma dela Com o Binga Tattoo Que é o pai de Luana Doria E aí ele transformou Nessa borboletona aqui Maravilhosa Que eu adoro Eu gosto dela Que é lateralizada Assim, na costela Eu gosto muito dela Em roupa Eu gosto muito De onde ela tá Não me arrependo Eu acho maravilhosa Eu gosto muito dela Bom Aí, o que aconteceu? Aí eu fui pra terceira tatuagem A terceira tatuagem É essa aqui Que eu acho que É a que todo mundo mais vê Que é o meu raminho De lavanda Essa tatuagem aqui E todas as próximas Eu fiz com Reca Eu amo o trabalho de Reca Muito, 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 muito mesmo Adoro o trabalho dela E a tatuagem O ramo da lavanda Pra mim Eu fiz numa época Que eu tava Me inserindo Na minha espiritualidade Pra quem não sabe A lavanda tem um uso espiritual Muito poderoso A cor violenta, né? Roxa A cor da lavanda Também é a cor do chakra espiritual da gente O chakra que a gente chama de chakra coronário É o chakra que tá na coroa A espiritualidade é muito representada por essa cor E a planta lavanda Ela tem o poder de De como se ela canalizasse essa cor violeta, né? A cor roxa Pro nosso campo mental, energético e espiritual Então ela causa um reequilíbrio energético Um relaxamento Uma serenidade Além de dizerem que ela desperta a sensibilidade espiritual É como se ela reforçasse a sua ligação com o ser superior Pra que você consiga evoluir, né? No progresso espiritual de um jeito mais Mais fácil, mais sutil É uma planta assim Pesquise sobre a lavanda No sentido espiritual da coisa Ela é poderosíssima Enfim, gente Ela é muito completa Ela tem uma ligação com o espiritual Que é muito bonita Muito grande, né? Grandes espíritos já falaram sobre a lavanda Então eu quis ter ela na minha pele Como um amuleto mesmo E eu sou muito feliz por ter ela É a minha única tatuagem colorida Justamente porque Era importante que ela tivesse a cor dela, né? Que é a magia da coisa Bom, a minha quarta tatuagem É uma das que mais me perguntam O que é isso, Isa? Que são essas três palavrinhas aqui no meu braço Tem cronos, kairós e aion E a gente... Eu também fiz com Reca ela A gente escolheu uma letra que lembrasse a Grécia, né? Porque ela tá... São palavras escritas no grego antigo Então pra mim era importante que tivesse essa referência E eu também adoro muito ela Muito, muito mesmo Eu lembro que quando eu fui fazer ela No braço, assim Eu falei assim Será que eu vou enjoar? Vou ficar afim dela Será que eu vou enjoar? E só que o significado dela é tão maravilhoso pra mim Que eu não consigo enjoar dela Eu sou apaixonada por essa tatuagem minha A história dela é muito legal Eu vou ler o textinho na época Que eu achei em relação a essas três palavrinhas Porque foi... Porque eu não quero falar nada errado Mas elas basicamente São três nomes do tempo no grego antigo Eu sou capricorniana Eu sou filha de Saturno duas vezes Porque Capricorna é de Saturno Quem é primeiro decanato também é Saturno Eu sou primeiro decanato Enfim O tempo pra mim é uma coisa É muito presente na minha vida O ter que lidar com o tempo Tempo no sentido de atraso Tempo no sentido de... Do tempo de Deus De aceitar as coisas que eu não posso mudar O tempo O elemento tempo pra mim Sempre foi uma questão muito forte na minha vida Sempre foi uma coisa que eu precisei lidar Sabe? Com muita exaustão Eu tenho dificuldade de lidar com o tempo Então eu queria muito atuar Esses três nomes do grego antigo do tempo Porque... Pra que eu me lembrasse Das coisas que eu preciso, sabe? Meio que equilibrar a minha vida Eu lembro que quando eu fiz também O meu mapa astral no personagem Quem já fez sabe Que o personagem dá tipo um título Pro seu mapa astral E o meu era o poder do tempo Então tudo isso juntou E eu entendi que o tempo pra mim Era uma questão Muito importante na minha vida Nessa encarnação Então eu quis registrar Pra que eu lembrasse disso Mas a história é linda Eu vou contar pra vocês Vou contar rápido Pra não ficar chato o vídeo, tá? Os gregos usavam pelo menos Três palavras pra designar o tempo Que aí Ion, Cairoes e Cronos E quando eu fui pra Grécia Eu fiquei muito feliz Porque minha dúvida era Se tava certo E uma grega Me parou na rua e leu Eu perguntei pra ela em inglês Tá certo, ela fez tanto, tá certo E bom Ion indica o tempo de longo prazo O tempo vindouro Que é tipo o tempo de Deus Aquele tempo que você não entra Você não interfere nele Cairoes é um bloco de tempo Uma ocasião adequada Ou uma oportunidade E aí eles dão exemplo Tipo assim As águas de março Que fecham o verão Sabe uma passagem Um cometa que baixou É como se fosse uma oportunidade Que você tem que estar No lugar certo Na hora certa Cairoes é uma passagem de tempo Aí eles botam aqui Estação da sua fruta predileta Sabe aquela estação Do morango Que você espera o ano todo Pra pegar ele São os momentos Sua adolescência Sabe Um momento fechado Cairoes é um momento fechado Aquele dia que você pediu Sua namorada em casamento Aquilo é um cairoes Não sei se tá dando pra entender Muito bem E cronos é o tempo Do relógio O tempo cronometrado Minutos, segundos Enfim E aí olha que lindo Isso aqui O tempo em Ion Reclama a nossa entrega E a rendição A admissão Da nossa finitude Ou seja Ion nos ensina Que tudo acaba E que a gente precisa aproveitar Enquanto as coisas não acabam pra gente Nele a duração das nossas vidas É comparada a um vapor Por isso que é entendido Como o tempo de Deus E aí Ion Ele exige pra gente Humildade Pra que a gente aprenda A agradecer a oportunidade De entrar na existência E encarar a aventura De viver um privilégio Ou seja Ion é o tempo Na dimensão do eterno Esse texto Sobre essas duas palavras Essas três palavras Você encontra fácil No Google Se vocês puderem Ter um tempo pra ler Leiam Porque assim É muito lindo O conceito Dessas três palavrinhas Eu sou muito feliz Por ter elas em mim Jacaróis exige Atenção e prontidão Tá vendo que tudo tem a ver Com o tempo? Coisas importantes Pra você lidar na sua vida Porque é a oportunidade Como se um cometa Que passasse Numa velocidade absurda Que quem pisca Perde o espetáculo Então é de você Tá sempre preparada De você se ligar Que você precisa estar atenta As coisas Que a vida passa muito rápido E que você precisa aprender A aproveitar a oportunidade De um jeito muito leve Porque aquilo ali É muito efêmero Entendeu? Pra que a gente aproveite A nossa vida De forma que a gente Nunca ouça Não adianta mais Agora já é tarde Sabe? Cairóis Ele vem pra te ensinar isso Pra você Que você não viva Essa coisa de não dar mais Agora já foi Ah e se eu fizesse Cairóis não quer isso Cairóis quer que você Viva Então quando você Pensa numa coisa Que você queria muito ter feito E não fez Na época O que não sei o que lá É como se você Tivesse deixado passar Um Cairóis Já Cronos Pra eles É o tempo mais cruel De todos Porque ele é o tempo Devorador Ele não espera nada Ele tá sempre Empurrando a gente Ele corre sem parar Não importa se você Tá triste, feliz Se você tá passando mal Ele vai correr Ele vai correr Ele vai correr Ele vai correr Ele te empurra muito E ele tá sempre Empurrando você Pra morte Então todos os dias De uma vida É um dia a menos Isso faz com que a gente Lembre do imediatismo Da vida E que a gente se atente A isso Enfim Toda hora Gente Não vou falar muito não Porque senão eu acho que Ficar um vídeo inteiro Falando sobre Cairóis Cronos e Aion Que é uma tatuagem Eu acho que é a minha preferida Mas se você tiver interesse Procure que vocês vão gostar muito do tema Bom Aí as minhas Quinta, sexta e sétima tatuagem Eu fiz todas no mesmo dia Muita gente já notou Que é Deixa eu dar um zoom aqui Meus dois, né Astrozinhos aqui Dá pra ver? Meu Deus, dá, né Meu sol e minha lua Que basicamente Representa, né A dualidade da vida A luz e a escuridão O bem e o mal O Wing e o Yang É o feminino e o masculino Então coloquei ele A lua representa o feminino O sol masculino E elas estão aqui Nas suas partes respectivas E pra mim eles são muito importantes Porque eles me lembram Muito do equilíbrio Da vida Das energias solares e lunares Quem me segue sabe Que a lua pra mim É uma entidade na minha vida Toda vez que ela muda Eu mudo junto com ela Também foram feitas por Reca E a última também Que eu vou mostrar pra vocês Também foi E eu sou apaixonada Pra até que retocar Um pouquinho Que aqui uma perninha Ficou um pouquinho ferrada Mas é normal Porque é muito fininha Mas eu sou apaixonada Por elas muito Tipo, eu fiquei também Muito apreensiva na hora de fazer Porque era muito aqui em cima Sabe? Um lugar diferente pra mim Mas eu fiquei apaixonada Tipo, minhas paixõezinhas São elas Eu fico Me... Ai, eu sou apaixonada E a última tatuagem Que eu fiz ultimamente Foi o meu Saturno Que tá aqui atrás Escondido Que eu acho que essa é uma tatuagem Que ninguém sabe que existe Pouca gente já viu Que tá aqui Não sei se eu vou conseguir mostrar Tá aqui, ó Tem o Saturno Feito por Reca também Espero que esteja dando pra ver Meu Deus Que eu não consigo ver É meu Saturno E ele pra mim É um planeta muito significativo Ele é um planeta Que como eu falei Que rege o meu signo Que rege o meu decanato É... Quando a minha vida Deu uma puta reviravolta Em 2017 Estávamos É... No retorno de Saturno No início do retorno de Saturno De uma maneira muito mágica No dia que você fez a tatuagem Eu vi depois Que era um dia Que astrologicamente Estava sendo regido por Saturno Aquele dia exato Que eu decidi fazer meu Saturno Ele estava regendo o dia Então eu sou apaixonada Por esse planeta Ele... É um planeta que tem um significado Também muito forte pra mim Ele também é chamado Do planeta do tempo Né? O senhor do tempo Saturno É um planeta que é Como se fosse um pai rígido Então pra mim Ele faz muito sentido Assim Eu sou apaixonada por Saturno E aí eu fiz Essas são as minhas tatuagens Minhas sete tatuagens Sete namorados Sete tatuagens Agora são os sete da minha vida E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Provavelmente eu vou fazer mais tatuagens Espero Desespero da minha mãe Mas eu sempre gosto de tatuagens Muito pequenas Muito detalhadas Uma coisa Ah, uma tatuagem aqui Eu gosto desse estilo de tatuagem Então provavelmente Se eu fizer mais Serão todas assim E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Me conta aqui embaixo Qual das tatuagens que você tem Se você quer fazer mais Eu gosto muito desse assunto Tá? Então é isso Um beijo Fiquem quando eu até o próximo vídeo Tchau Tchau